Música 2017 começou avassalador pro time do povo. Da goleada no amistoso contra o Brasília, até o jogo de ida contra o Muricy pela Copa do Brasil, foram 12 jogos. Deles, 6 foram no Mineirão. Vencemos os 6. O último foi contra a Caldense. Logo depois do Carnaval. Música Já são 38 minutos do tempo, minha gente. Esse gol tem que sair. Ele treinou o tagueiro, treinou o valero e vendeu pra dentro. Para a alegria da torcida cruzeira. Música Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Mas na realidade é um monte de campeão Dos gravados de Minas Gerais Temos paz nas heróicas imortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Jamais vencido Para o delírio da torcida cruzeira Se for verdade mesmo que o ano só começa depois do Carnaval Então, feliz ano novo E a folia não acabou não Estou aqui com o pessoal de Fortaleza Estenderam os dias do Carnaval Vieram conhecer Belo Horizonte E escolheram bem o time Para conhecer o gigante da Pampuni Com certeza Eu escolhi o cruzeiro Porque aliás também a torcida do Fortaleza Então a gente veio conhecer o Mineirão Já conheceu o Castelão O estádio lá em Fortaleza Que é muito bonito Aqui também o Mineirão é um estádio muito bonito A gente teve o prazer aqui De estar nessa noite aqui Cruzeiro ganhando de 2x0 também Espero que dê tudo certo aí no final do jogo Cruzeiro saia lavando os 3 pontos Deu certo sim, viu Anderson? O jogo terminou 2x1 Os dois gols foram do capitão Henrique E nós saímos com os 3 pontos Foi bom o jogo Finalzinho ali tomamos um gol Que não era para ter tomado Mas tudo está de parabéns Porque se entregou Se dedicou Criou oportunidades Todo mundo está de parabéns Fazendo uma conta rápida aqui 8 é o número da sua camisa 2 gols você fez 8 menos 2, 6 Confuso demais Mas é porque hoje O Cruzeiro completou 6 jogos Invencíveis aqui no Mineirão É, isso é importante A gente tornar forte a nossa casa Cada vez mais Sendo forte dentro do Mineirão A gente tem grande chance De buscar os objetivos Brincadeiras e contas à parte A verdade é que o número 6 Tem dado sorte pra gente O 6 é um número que dá muita sorte pro Cruzeiro O outro lado da Lagoa Sabe muito bem que é um 6 Muito bom É nosso número É nosso amuleto E 6 a gente acabou com o pessoal de Vespasiano Foi aquela vitória histórica do Cruzeiro E 6 Um número de jogos Uma vitória histórica E está trazendo Traçando o caminho do Cruzeiro esse ano Um caminho de vitórias Com certeza o Cruzeiro esse ano Acho que ele vem pra Pra títulos, né O time tá muito ofensivo agora Tá buscando ataque Tá com passos rápidos Isso é bom pro time A gente tem que ter muito esperança esse ano Porque vai ser de conquistas Se Deus quiser Vocês vieram de longe Do interior Só pra curtir essa partida Isso Vimos de Itabirito É aqui perto, né Mas estamos aí Vale a pena o trajeto todo Pra acompanhar o maior de mim Vale todo o esforço Sempre que dá A gente tá reunindo E vindo assistir E qual que é a expectativa Pra essa temporada de 2019 Um time reforçado Mano confiante Jogando um bolão A expectativa é muito boa Vai vir título aí Que a gente vai comemorar bastante Dita Birita BH Você vai ver Mudando de assunto Batemos um papo com o Tinga Eterno guerreiro E agora gerente de futebol da Raposa Pra saber se ele já se adaptou A nova função Confere aí Nunca foi novidade Que o Tinga sempre quis estender Sua carreira no meio do futebol Mesmo depois que aposentasse As chuteiras Passada então a euforia Da contratação Do retorno do Tinga A Casa Celeste A gente tá aqui com ele hoje Pra conversar um pouquinho E saber como que tá agora Essa nova fase Digamos assim Uma fase que já tá se consolidando Mas um momento novo Na sua carreira Né Tinga? Exatamente Um momento novo Como bem você falou Na chegada sempre Aquela expectativa Ao mesmo tempo A alegria Pra mim Muito grande De poder estar voltando Na minha casa Que é o Cruzeiro E agora É aquela rotina De trabalho Fico feliz Já no começo Da temporada A gente conseguir Se reencontrar Com as vitórias Com a sequência Do trabalho Da comissão técnica Dos atletas De um trabalho Tranquilo Um trabalho Bom De ver Acredito que Não só nós Os dirigentes Mas o torcedor Tem resgatado E tem gostado De ver A equipe jogar Jogando como Como Cruzeiro Sempre propondo O jogo E esse é o nosso trabalho Então fico feliz De estar vivendo A rotina Mas ao mesmo tempo Estar vivendo A alegria Vivendo algumas Coisas diferentes De ficar nervoso De assistir O jogo Nervoso Para que os jogadores Possam jogar O seu melhor Sabendo que ele sempre Todos os dias Tem buscado isso Então é a rotina Mais de ver As coisas de fora E trabalhar Em tempo integral Porque Dirigente A partir do momento Que Que lançaram o telefone Você trabalha O tempo todo Mas eu estou muito feliz Com essa oportunidade E as coisas Graças a Deus Estão acontecendo De ter vitórias E isso fica mais fácil Para iniciar Essa nova etapa Em 2013 e 2014 Você teve papel Fundamental Dentro de campo Todo mundo que acompanha A gente Torcedor Acompanha A gente via você Em campo Sempre chamando o time Conversando Aquele cara Aqui no vestiário Também Servia para acalmar Os ânimos Ou para dar uma levantada No time Quando precisava Bicampeão Pelo cruzeiro Isso faz com que A sua tarefa Hoje de gerente de futebol Seja mais fácil Porque Esse é o meio Que é a sua função Esse relacionamento Entre os jogadores E se você consegue ver Essa sua trajetória O reflexo disso Hoje no seu trabalho Eu acredito Que essa função Que eu exerço Hoje de gerente de futebol É uma função Que você não Não se torna Gerente Da noite para o dia Isso aí Normalmente você já Já tem algumas tendências Quando joga De liderança De prestar atenção Num todo Não somente Naquilo que todo mundo Está vendo Mas nas coisas Que são importantes Que às vezes não aparecem Então hoje O meu trabalho É esse também De ter esse trânsito Em todas as áreas Do futebol Essas pontes Já que o futebol No geral Ele tem muitos muros As pessoas Se comunicam um pouco E aqui no cruzeiro É diferente A gente tem uma entrada De poder conversar Com todas as áreas Com o presidente Com o vice-presidente Com o Centinho Com o Klaus Com o próprio Mano Com os jogadores Então isso facilita Acaba sendo facilitador Do meu trabalho E enquanto jogador Era o Tinguinha Para os jogadores Agora com essa função Dirigente Isso mudou Esse relacionamento Agora já é Tinga Senhor Tinga Como é que é isso? Eu sempre digo Que você tem amizade De ter jogado Com os jogadores Isso para mim É um diferencial Eu vejo como Positivo Na medida que Quando eu jogava Já era um cara De me impor De não perder nunca A oportunidade De falar a verdade Então esses jogadores Que jogaram comigo Sabem disso De que A lealdade Os princípios Que eu tenho Sempre defendendo A melhoria Do clube E o principal Que é dar qualidade Para os jogadores Para ser campeão Que é o que todo mundo quer Então isso Independente Da maneira Como eles me chamam Ou não O que vale Que eles tenham Um respeito Pela hierarquia Mas ao mesmo tempo Vê na parceria Porque Aquilo que vivi Como jogador Vivo hoje Eu tenho um lema Que não perco nunca A oportunidade De ser sincero De falar a verdade Que possa construir Não só o atleta Mas também o ser humano E a torcida Tinga Como é que é essa relação A gente acabou de falar A relação jogador E dirigente E a torcida Pessoal Hoje você já viaja Com o time O pessoal te vê Quer você dentro em campo Está te aprovando Do lado de fora do campo Como é que está isso Bom Sempre tem um ou outro Que fala Para jogar Enfim Mas Hoje a minha satisfação Meu orgulho É de ver o Cruzeiro Jogar bem De ver o Cruzeiro ganhar Dentro de campo Explorei o máximo Por isso que sou muito grato Ao Cruzeiro O Cruzeiro me deu a oportunidade De ser Campeão brasileiro Uma coisa que eu não tinha Campeonato brasileiro O Cruzeiro me deu Nessa chance dobrada Então Em relação ao campo Eu Explorei o máximo Que eu podia Joguei o máximo Fui feliz Em tempo integral É lógico O torcedor sempre Tem isso na memória Ainda Mas hoje O meu prazer É de ver as coisas Acontecerem Isso eu sempre falo Para aqueles atletas Que querem trabalhar No futebol O dia que a gente tem Alegria de ver as coisas Acontecerem Para o clube É sinal que realmente A gente está virando Um dirigente E hoje o meu prazer Já é esse Mas entra Às vezes o torcedor Fala uma coisa ou outra Mas o importante É que o torcedor Confia no trabalho Confia Que hoje estou aqui Defendendo o melhor Para o clube Que é Dar alegria Para o torcedor Dentro e fora de campo O objetivo final É defender mesmo A camisa do Cruzeiro Exatamente Essa fidelidade Eu sempre vou ter Até por gratidão A tudo que o Cruzeiro Proporcionou na minha carreira Dentro de campo E agora me dando Essa oportunidade E como sempre fui competitivo E sempre gostei De ganhar De vencer Eu quero Nesse meu primeiro ano Eu quero ser campeão Com esse clube Eu não tenho outro foco As pessoas falam Ah tu vai para a tua cidade Você não vai Eu não tenho Um planejamento Nenhum De De visitar Porto Alegre Nesse primeiro ano Porque eu quero estar aqui O tempo todo Foquei para que eu possa Esse ano Mesmo Sendo o primeiro ano De dirigente Eu quero ser campeão E não abro mão disso Eu vou fazer tudo Que eu possa Para que eu possa ser Junto com todo Com toda essa torcida Com todo esse clube E ser campeão Eu amei sempre isso Como jogador E esse amor de vencer Eu não perdi isso Isso está dentro De mim Independente de estar fora Ou dentro do campo Eu gosto de vencer Eu gosto de ser o primeiro E é isso que eu quero Botar na cabeça Dos jogadores E vejo qualidade Para isso Vejo um plantel Para isso Vejo uma comissão técnica Para isso E vejo uma torcida Mais acostumada Com isso também Você pode ter certeza Que o que depender da gente A gente está aqui Na torcida Para que você Seja campeão Cruzeiro Seja campeão E traga muito mais alegria Não só nesse primeiro ano Mas durante todos os próximos anos Traga muita alegria Para o torcedor Celeste Muito obrigada Por nos receber aqui Parar um pouquinho Porque a vida de dirigente Não é fácil É reunião Acompanhar treino Viajar Então muito obrigada Por separar esse tempinho Vem aqui para a gente E nós da TV Cruzeiro Torcedor Celeste Te deseja toda sorte Nesse novo ano Obrigado E contamos com o torcedor Precisamos do torcedor O tempo todo Sempre que o torcedor Se fez presente em Mineirão Dificilmente o Cruzeiro Não ganha os seus jogos Então é um ano Que o torcedor Precisa estar com a gente Em todo momento Acreditando nesses jogadores E acreditando no trabalho O programa de hoje Fica por aqui Até semana que vem Gente Beijo Tchau